Agora sim, os dois prontos para o combate. Começa! João Gabriel contra Marcos Buchecha e o Gabriel de preto, Buchecha de branco. DJJ Starts pra você, pela internet, pra todo o planeta. Os dois colaram o rosto ali. João Gabriel tentando tomar controle, agora o solo. Isso, troca a franca de pegada, Buchecha iniciando o combate, puxando também a guarda. É muita confiança pegar um peso, também que essa percentual de diferença não é tão grande, mas é sempre um monstro pra botar em cima de você. Puxar ali 113 quilos, né? É. Aquela moldura que ele coloca o joelho, vê que ele encaixa bem o pé pra não dar espaço. O Zaco tá lá dentro da perna. Ele tava ali meio de forma despretensiosa, mas deu uma explodidinha de leve ali. Vai que aceita a raspagem, né? Exatamente. João Gabriel por cima. Agora o Buchecha, né? Buchecha por baixo, o Gabriel ali de preto por cima, dentro da guarda do Buchecha. Olha, o Buchecha deu uma amarradinha na face e puxou ela, né? É, ajeitou ali. Trabalho ali do Buchecha. O senhor João se plantou, não tá tomando uma iniciativa de ficar de pé e começar a passar a guarda. Tá queimando o tempo ali. É que depois da luta anterior, né? Parece que essa aqui tá em câmera lenta. É. Exatamente. E tá, né? Agora escapou por ali. O Buchecha tá tentando tomar todas as iniciativas de puxar e depois levantar novamente. Ele desistiu, né? É desistir, não vai acontecer nada ali. Você já percebeu que ficar ali, não levantou, demorou, ele não fez força nenhuma. O João Gabriel não caiu na armadilha dele de levantar. De repente, vamos ver a sequência aí. Os dois em pé novamente. João Gabriel de preto, Buchecha de branco. Buchecha tentando ali o domínio da gola. Obviamente, agora foi pro solo, né? Olha aí, ó. O mate interrompido. Viu que a gola cruzada no judô é ilegal, né? E como é que ela é em posição forte de causar desequilíbrio? É excelente a entrada do Buchecha. Já voltando pro meio ali, o Buchecha pede desculpas. Agora vai buscando o solo, foi pra cima. Esse é o Buchecha que eu conheço. Ele vai que vai, depois ele vê o que que acontece. Isso aí. Isso é o juízo que a gente quer ver, né? Reiniciado. O dois se respeitando bastante, hein? Caminha com ele. Tá muito bem, João. O técnico do João tá ali junto. Buchecha! O Cezão vem junto. Buchecha. Recebeu um incentivo ali, mas por hora só muito estudo. Vamos lá. Os dois em pé. Opa! Aí tentou, né? Tentou, mas não deu. Foi quase uma bicuda, né? Um chute baralho. Chute baralho. Mas se pega distraído e joga lá no terceiro andar. Aí, parado. Isso aí. Será que vai ter uma puniçãozinha, não? Sim. É. Um combate muito parado, né? Então, primeira punição da luta para ambos. Aproveitam ali pra arrumar o kimono, arrumar a faixa. É o que acontece é o seguinte. Na verdade, na hora que o João Gabriel deu uma cutucada, acabou tomando uma punição, né? Daria um pouquinho mais de tempo ali, já que o Buchecha tava buscando as ações no início. Pra depois punir os dois, não sei o que aconteceu. Agora o Buchecha foi, ficou também ali, já saíram. Olha aí. Tem uma rampinha, a galera foi uma loucura porque teve iniciativa, mas a área de segurança não tem esse lado à toa, né, João? O Buchecha parece que ele tá quase dormindo e do nada ele explode. É isso aí, ó. É o que precisava pra dar uma esquentada no ambiente aí. Na disputa de pegada, em pé, o João tem vantagem, né, no judô ali. A gente tem que... A metragem já trata de parar logo o combate quando ele sai, porque da outra vez, não fosse a rampinha, tinha ido alguém pro chão ali, caído, né? Por isso que ele amarrou a faixa do Buchecha, o Buchecha dá aquele último nó de esplicente ali. Dá aquela apertada final. Os dois ali no centro do tatame. Muito estudo, nós vamos chegando à metade do tempo do combate. Só vai na boa, foi a ordem, hein? Agora tentou ali o Buchecha de volta, o João se protegeu. É, o Buchecha puxou, mas já tentando uma raspagem ali de gancho, mas fez bem a base ali do João Gabriel. Acabou defendendo. Vamos ver a movimentação do João Gabriel. Para todo que está em pé. Agora, girando. Já voltaram ali, de volta, de volta na posição da guarda do Buchecha. É, o negócio está complicado. O João não tomou iniciativa de levantar e passar a guarda, né? Ele fica parado ali naquela posição. É, nesse momento, né? O placar como uma punição para cada atleta, eu estou enxergando uma vontade a mais por parte do Buchecha. É, é isso aí. Abriu a guarda, os pés não viram. O João agora ameaça levantar de novo, né? Ele tem que levantar, ele tem que tomar iniciativa. Vai virar, o Buchecha vai escapando. Uma perna para sobrar ali, o Buchecha girou, né? Um gol em caixa, opa! Quase. Aí sonhou, está arriscando lá. Jogou a pena. Muito bom, muito bom. Se mantém na disputa ali. O João tentando manter a base. Girando. Somou vantagem ali, nesse momento, para o João Gabriel. É, ali... Tenta na frente. Ali não caracteriza a passagem de guarda. Ainda tem uma perna ali do Buchecha. Restando 3 e 40. Vantagem para o João Gabriel. Não é ver isso, não. O cara arriscando. Mesmo que perca a luta, arriscando para tentar buscar, né? É isso aí. Na busca da luta o tempo todo. De volta o João tentando. De volta o João tentando. O combate esquenta um pouquinho mais agora. Quando se abre o placar, aí eles têm que ter outra postura, né, Romulo? É, mas é assim, o Buchecha, ele arriscou, né? Deu um tiro ali no mamoplata, que acabou dando errado. E assim, foi dessa forma que o João Gabriel conquistou aquela vantagem. Exatamente. Exatamente. Com uma base estruturada, uma boa defesa. Clanqueou. E agora... Vamos ver como é que o João se comporta com a oportunidade. Tenta evitar sair. Ainda estão ali. Agora vai ter que parar. Vai ter que parar. Opa! Você vê o seguinte, né? Se isso acontece no meio, pelo que a gente está vendo aqui acontecendo, e o Buchecha ficar por cima, ele ia acabar com os dois pontos ali, mesmo no sufoco. Ele acabou levando mais uma vantagem para o João Gabriel. Merecido. É, o Buchecha, para sair ali da posição ingrata que ele estava, explodiu. Quase acabou dando as costas. Duas vantagens para o João Gabriel, que está de kimono preto. Isso é muito bom, porque isso vai dar uma apimentada no combate. Acredito que o Buchecha vai dar aquela olhadinha no placar e vai falar, agora vou ter que correr atrás. Já vai. Agora tem. E tem jogo para isso, né? Tem, tem. Tem explosão para isso. Já apertou a mão e pegou lá. Ah, tá. É isso aí. Temos menos de três minutos para o final dessa luta. Já estão ali no limite da área de segurança, né? Aquela pegadinha de faixa ali na barriga, é uma puxada de gancho ali para cá, como que vai fazer aquilo ali? Vamos lá. Olha lá, puxou de gancho. É isso aí. Quer dizer, meter a mão na faixa, se ele puxa para cima e o gancho encaixa, não tem para onde correr, olha lá. Vai ficar muito justo. Mas foram avisados que restam aí dois minutos. É que aí também já não tem aquela explosão do início, né? Isso. Já está cansado. Agora, bom momento, o João Gabriel vai pesando ali, se livrar aquela perna. É isso aí. Está tentando agora. O João está por cima. Podia tentar dar um totózinho com a perna direita para livrar, né, mestrão? É. Aquele joelho ali, se ele fizer o que ele está fazendo, a torção do joelho ali, acaba levando para o desequilíbrio também. Olha lá. Ele vai se ajeitar um pouco mais embaixo, apoia o pé direito aí. De novo, volta como é que está o joelho ali, está vendo? Olha. Esse ângulo a gente não consegue ver ali, mas está preso, é disso que eles estão falando. E respira ali o bochecho, olha aí. Está sufocado, né? São 113 quilos em cima. Virou. Aí escoou. Tentando achar um gancho ali para girar de frente de novo. Vamos entrar no minuto final. Vai se jogar para cima do João Gabriel, para o outro lado. Tentando leg lock, olha lá, lá, lá. Vamos ver se sobra o pé ali. É. Agora não. Acho que. Olha lá. E agora? E agora a pontuação, vamos ver. Combate para... Não. Ele vai voltar. Vai dar o ponto. Ele vai voltar no meio, vai dar o ponto. Entendeu? É o que ele vai ter que fazer. Se ele parou ali, é porque ele já configurou o ponto. Ele não tem... Não tinha por que parar se não configurasse o ponto. Tem que deixar acontecer até terminar a posição. E a galera está esperando, né? Sem muito carinho, corre de traje. Porque, na verdade, ele está refazendo a posição. Vai plantar chuchu, né? Vai plantar chuchu. Mas o negócio é isso aí. Vai parar. Agora vai todo mundo ficar feliz. Vamos lá. É. Ele tem que dar os dois pontinhos da raspagem. Isso. É. Ele deu já. Já somou uma vantagem a mais para o João Gabriel. Sim, mas ele tem que dar os dois do bochecha. Agora tem que dar os dois do bochecha. Só que ele está refazendo a posição. Aquele pé não estava ali. Isso. Vai dar uma punição. Não deu o ponto. Não deu, hein? Não deu. Vai dar agora. Tem que dar, pô. Não deu o ponto. Ainda nada. A galera vaia. 40 segundos. Vai jogar os laterais. Por enquanto, nada de pontuação. A arbitragem questionada neste momento. Monta. Tem que ir para cima da montada. Joga a perna para o outro lado. São 27 segundos. Vou querer ouvir o Silvio Beren. O Romão Laurito. 20 segundos. Por enquanto, no placar, é João Gabriel quem leva. Mas já tem pontuação questionada aí. 11 segundos. 10 segundos. Aquele pé ali é um sufoco. 5 segundos. Na contagem. A americana no pé. Ficou o pé ali. Vamos ver. Vai acabar a luta. Acabou. Acabou antes que se finalizasse. O João sai comemorando. Vai entender. Cadê os dois pontos? A galera vibra. A galera vibra. O técnico entrou ali. Agora é o seguinte. Não pode entrar. Silvio Beren. Você daria os dois pontos ali? Daria os dois pontos. Eu acho que... Mesmo que eu não desse naquela hora. Logo depois que ele girou pra cima e ficou por cima de frente. Olha a conversa deles ali, né? Tem que dar, né? É. Romão Laurito. Olha, se eu não perdi nada, eu tive a impressão que quando eles foram ali pra área de segurança, pra mim, ele já tava caracterizando a raspagem, mas aí ele coloca no meio, na mesma posição. Aí tem uma pequena briga, mas o Buchecha consegue. Exatamente. Se ele não deu ponto naquela hora, daria depois, né? Porque ele consolida bem a raspagem, estabiliza bem a posição, não conseguiu ter a mesma interpretação, nem entender de que forma ele interpretou. A gente vai ter que estudar, porque nenhum dos hábitos se mexeu pra pontuar, entendeu? Então nós estamos aqui viajando. É. Fato é que a pontuação não foi marcada e com três vantagens, João Gabriel é o vencedor da luta. A gente vai aguardar, claro, a confirmação oficial. Marcos Buchecha tá ali se levantando. O vencedor, o vencedor, o colmeio e o vencedor da noite, representando a equipe Solfano. E agora o João tá chorando ali, ó. João Gabriel! Tá muito emocionado. Tem aplauso, tem vai, aplauso pelo esforço, mas vai é por conta dessa questão da arbitragem, né? E a gente vai ouvir, claro, o João Gabriel. Eles conversaram entre eles ali ao final do combate. O Marcos agradece, aplaude, a galera tá com ele. Mas vamos ouvir aí o que tem a dizer o João Gabriel. João. Que agora vai falar. Parabéns, vários confrontos, muitos. E agora você teve, né, a vitória, uma história de vida bonita. Me conta qual foi a sua estratégia. A gente acompanha aí, a gente sabe da rivalidade entre vocês dois. Respeite mais a rivalidade. Não, pô, primeiramente tem que bater palma com o moleque. Pode bater aí, porque o moleque merece. O moleque é o maior recordista da história do jiu-jitsu. Mas, eu tô feliz pra caramba. Ele já me ganhou, acho que eu já perdi a conta. Quando passa na terceira, a gente perde, né? Mas, cara, eu tô muito feliz. Segunda-feira agora vai ser minha última consulta com a minha oncologista. Depois de cinco anos. Então, eu tô feliz pra caramba. É difícil quando a gente tá no auge e você tem que parar durante um bom tempo e voltar do zero, escalar tudo de novo. É muito complicado. Mas, quando você trabalhar duro, um dia vai ser o teu dia. Cedo ou tarde, o teu dia vai chegar. Continua trabalhando. Continua fazendo o que tem que ser feito. porque um dia, mais cedo ou mais tarde, vai ser o teu dia. E ele vai chegar. João, é impressionante porque vocês dois lutam com os pesos leves, né? Ficar embolando e tudo lá. Mas, como a última luta do Leandro e o Nicolas, vocês já lutaram várias vezes. Você mudou alguma coisa e era sempre sair na porrada, é isso. Então, eu já planejei a luta inteira na minha cabeça. Uma vez, saiu tudo errado. Nos meus 30 segundos, já saiu tudo errado. E, desse dia em diante, eu falei, meu irmão, com esse cara, cada luta é uma história completamente diferente da outra. Então, não tem muito o que fazer estratégia. É mais treinar duro e chegar aqui e fazer o teu papel. Porque o cara é imprevisível. Todo mundo sabe como é difícil lutar com ele. Então, cada luta é uma história. Quer agradecer alguém? Eu queria... Eu queria agradecer, primeiro, a minha família. A minha mãe e meu pai, que sempre estão comigo. Tiveram comigo no momento mais difícil da minha vida. A minha esposa, que sem ela eu não sou nada. Ela largou tudo para poder abrir mão do sonho dela, para poder viver o meu sonho. É isso. Queria agradecer a todo mundo que sempre teve parte da minha vida. Sempre ficou comigo aí nos momentos bons e ruins. que é, na verdade, nos momentos ruins que a gente vê quem é quem. Mas, obrigado a todo mundo aí. Eu estou sem palavras. Obrigado. Senhoras e senhores, e temos a honra de receber o atleta. Acabei de tomar uma lição aqui. O Gatti me mandou um recado. Falou, mestre, fala aqui que não foi ponto, porque o jegue do Bochecha saiu de quatro, pois não, e não da guarda. Então, é isso. Vamos traduzir aí o recado que recebeu. Na verdade, portanto, quando o Bochecha faz a raspagem, aí ele sai ali de quatro, e a pontuação... Não, na verdade... Não pode, é isso? O que ele está falando... Não houve uma progressão...